Olá, bem-vindos a Uncomo. Hoje estamos de volta com mais ilusões ópticas. Trazemos-lhe hoje uma imagem que, dependendo do sentido da orientação da folha, poderá ver imagens diferentes. Olhe com atenção. Conseguirá ver a imagem de uma princesa com uma coroa. Tem aqui os olhos, o nariz, a boca, a coroa e o cabelo. Mas se mudar a orientação da folha, conseguirá ver outra imagem. Depois de virar a folha, conseguirá ver outra imagem. Olhe com atenção. Conseguirá ver uma pessoa mais velha. Consegue ver aqui o nariz, as rugas, a boca, os olhos, que mais rugas na testa e o cabelo.